Ouze, questione-se, busque seus objetivos e surpreenda-se. Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Grupo Editorial Leia apresentam Todos contra todos. O ódio nosso de cada dia. De Leandro Karnal Narrado por Daniel Vidal Prólogo Faz muito tempo que penso sobre o ódio, especialmente o que existe no Brasil. No dia 1º de novembro de 2014, publiquei no Estadão, ainda antes de me tornar cronista regular naquele jornal, uma análise do país que emergia das eleições. Uso as ideias daquela reflexão como prólogo desta nova, a que agora intitulei Todos contra todos. Brasil não tem terremotos ou furacões. Carecemos de tsunamis. O fundamentalismo religioso aqui é mais lembrado pela estética da saia e cabelos compridos que por genocídios. Mesmo não sendo um paraíso, todo brasileiro sabe que não vivemos no inferno. A terra de Santa Cruz é um cálido purgatório, no máximo. Esse quadro tem sido pintado, com cores mais fortes ou mais fracas, desde nossa cena de fundação em 1500. Sérgio Buarque de Holanda usou a celebrada expressão homem cordial para descrever nossas raízes em 1936. Ainda que tenha defendido que o cordial deriva de impulsivo pelo coração, não o dócil, o texto do pai do Chico foi lido sob o prisma do pacifismo. Na mesma década, Gilberto Freire tinha pintado um latifúndio no qual a escravidão emergia com uma toada malemolente. Os dois clássicos foram absorvidos por um público pátrio que amou encontrar, mesmo onde não havia, uma base narrativa para nossa representação pacifista. Contraponto necessário à nossa ilusão. Nossos vizinhos são agressivos. Guerras civis devastaram a Argentina e Colômbia. A escravidão custou mais de 600 mil mortos para ser abolida nos Estados Unidos. Aqui, uma penada de ouro de uma princesa gentil num belo domingo de maio de 1888. A expressão guerra civil não aparecia nunca nos livros didáticos do Brasil. Cabanagem, balaiada, farrupilha eram revoltas regenciais, termodidático, não sangrento e asséptico. A violência, uma mera exceção. Euclides da Cunha destacou que a repressão a Canudos era algo único. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Lá nos sertões ainda sobrevivia uma possibilidade de violência sem concordata, mas era excepcional. Caso ímpar num país de acordões e de gabinetes de conciliação, atavismo do século XVII que insistia em não morrer. Nosso racismo, completamente aguado em comparação ao apartheid sul-africano ou estadunidense, dizia-se. Aqui, jamais houve negros separados de brancos em ônibus. Antagonismos homicidas entre islâmicos e judeus no Oriente Médio? Abaixo do Equador, os dois filhos de Abraão dividiam calçadas de lojas e se cumprimentavam varrendo à frente de seus estabelecimentos. O campo de prisioneiros de guerra alemães no Brasil, em Pouso Alegre, Minas Gerais, em 1943-1944, era quase uma colônia de férias se comparado aos similares europeus. Que país bucólico e pacífico! Que terra bafejada pela harmonia! Esse quadro sem desastres naturais, de monta nem ódios ancestrais e genocidas, foi passado a várias gerações. Em plena ditadura, na escola, cantávamos as praias do Brasil ensolaradas, onde Deus plantara mais amor e onde mulatas brotam cheias de calor. Nesse Éden tropical e erótico, nada se falava sobre repressão e dissidentes. E, combinação maravilhosa, o céu nos sorria e a terra jamais tremia. Os momentos de polarização política, como 1935, Intentona Comunista, ou 1964, Golpe Militar, foram retratados na versão oficial e conservadora como infiltração de doutrinas estrangeiras de ódio. Era um marxismo pantanoso em meio a um povo cristão e pacífico. Foram os primeiros momentos nos quais a elite pátria pensou em nós, ou seja, os pacifistas que queriam construir um país de progresso e prosperidade, contra eles, os grevistas, sindicalistas, agitadores, e outros que insistiam em inocular no corpo nacional o vírus do dissenso. Nós correspondia aos patriotas, aos que só desejavam a paz. Eles correspondia à Cisânia e aos cronicamente insatisfeitos. Sempre fomos bons em pensamentos maniqueístas, em dualismos morais perfeitos. Ninguém é católico por séculos e emerge ileso desse destino. A grande política foi criada nessa duplicidade. Os getulistas e os lacerdistas, Arena e MDB, PT e PSDB. Brigas de torcidas, sim, porque cada lado sempre retirou sua agenda da outra facção. Mais do que briga, dança coreografada. Nós somos éticos. Eles são corruptos. Nós trabalhamos por um Brasil grande e disciplinado, empreendedor. Eles querem só as benesses do governo numa vida ociosa e vampiresca. Nós sustentamos o Brasil. Eles apenas se aproveitam. Qual o grande problema nacional? Eles não entendem que nós estejamos corretos. A microfísica do poder e da sociabilidade repete esse padrão. No trânsito, o que atrapalha? Se eu for motociclista, óbvio. Carros, ônibus e pedestres não funcionam. Sou taxista. Esses carros particulares estão a passeio e são descuidados. Ciclista estou. Falta cidadania aos outros. Infelizmente, todos erram. E, desgraçadamente, apenas eu sei dirigir. O primeiro problema da nossa intensa violência no trânsito, estamos entre os quatro países que mais matam pessoas, é que não participo como sujeito histórico da barbárie. A violência é do outro, nunca a minha. Aliás, rodo como um Gandhi orientado pela Madre Teresa de Calcutá. Os outros, Gengis Khan no banco de passageiros com Átila ao volante. O trânsito é uma metáfora trágica. Somos um país violento. Violentos ao dirigir. Violentos nas ruas. Violentos nos comentários e fofocas. Violentos ao torcer por nosso time. Violentos ao votar. Na eleição presidencial de 2014, fomos invadidos, via internet, por textos duros, propagandas furibundas, imagens de escárnio e análises corrosivas. Todos tinham um ponto em comum. O outro era a fonte do deslize ético e do método ilícito de campanha. A campanha do outro partido era deplorável. Nós apenas nos defendíamos no interior do castelo puro da civilização, jogando contra-ataques em direção à horda nauseante. Fim do opleito, uma ressaca nacional. O Brasil descobriu-se raivoso. Os brasileiros ficaram surpresos com a carga de ódio que fluiu pela rede. Estávamos ainda nas praias do Brasil ensolaradas? Na terra do leite e do mel, sem terremotos? Este ainda seria o país do futuro? Dormimos num vale suíço e acordamos numa guerra em Serra Leoa. Sentimento que prosseguiu até o impeachment de Dilma Rousseff e avançou no seu sucessor Michel Temer, mais um vice-presidente que chegou à presidência da República por deposição do chefe, no caso, uma chefe. Esse ódio ainda perdura, mas sempre esteve lá. Ódio, intolerância e preconceitos de toda espécie. De um ambulante morto a pancadas após defender um transexual a uma chacina na qual o autor deixou uma carta criticando o feminismo. Não é fácil o cotidiano de mulheres, homossexuais, bissexuais, transexuais, nordestinos, pobres, negros, judeus. Parece hoje difícil separar o que é politicamente incorreto ou simplesmente gesto preconceituoso da sociedade. O ódio sempre existiu e flui por todos os lados. Não é fácil existir e acumular fracassos, dores, solidão, questões sexuais, desafetos e uma sensação de que a vida é injusta conosco. O mais fácil é a transposição para terceiros. Um homem fracassa no seu projeto amoroso. O que é mais fácil? Culpar o feminismo ou a si? A resposta é fácil. Tenho certeza absoluta de que o autor do crime não era um leitor de Simone de Beauvoir ou Beth Friedan. Era um leitor de jargões, de frases feitas, de pensamento plástico e curto que se adaptava à sua dor. Esses slogans são eficazes. Toda feminista precisa de um macho. Os gays estão dominando o mundo. Sem terra é tudo vagabundo. Curtas, cheias de bilis, carregadas de dor. As frases entram no raso córtex cerebral do que tem medo e serve como muleta eficaz. No cérebro rarefeito, a explicação surge como uma luz e dirige o ódio para fora. Se não houvesse feminismo, o assassino continuaria sendo o fracassado patético que sempre foi. Mas agora ele sabe que seu fracasso nasceu das feministas. E ele não tem culpa. Isto é um mais poderoso opiáceo já criado. O ódio. Ódio não é dado a ter infância. Nasce adulto em lugares úmidos onde o ressentimento germina. O ódio é parte central da identidade de indivíduos e grupos. Os regionalismos raivosos, calabreses contra lombardos, bascos contra castelianos, etc., sempre foram, antes de raivosos, regionalismos. Em outras palavras, eu preciso constituir uma região antes de odiar outra. Mas ódios são circulares com a identidade. Eu preciso odiar também antes para constituir uma região. Uma contradição interessante. Aqui começa a delícia do ódio. Ao vociferar contra outros, o ódio também me insere numa zona calma. Se berro que uma pessoa X é vagabunda porque nasceu na terra Y, por oposição estou me elogiando, pois não nasci naquela terra nem sou vagabundo. Se ironizo com piadas ácidas uma orientação sexual, destaco no discurso oculto que a minha é superior. Todo ódio é um autoelogio. Todo ódio me traz para uma zona muito tranquila de conforto. Não tenho certeza se sou muito bom, mas sei que o outro partido é muito ruim. Logo, ao menos, sou melhor do que eles. É um jogo moral denunciado por dois grandes judeus, Jesus e Freud. Mas o ódio apresenta uma outra função interessante. Ele aplaina as diferenças do meu grupo. O ódio, como vários ditadores bem notaram, serve como ponto de união e de controle. O ódio é gêmeo do medo, e pessoas com medo cedem fácil sua liberdade de pensamento e ação. Há que se lembrar. A brisa do amor fraterno é mais etérea do que o furor da tempestade de ódio. Insultar no trânsito é mais intenso do que dizer eu te amo na cama, ao menos considerando-se a abundância da primeira frase e a escassez da segunda. O ódio é uma interrupção do pensamento e uma irracionalidade paralisadora. Como pensar é árduo? Odiar é fácil. Se a religião é o ópio do povo para Marx, o ódio é o ópio da mente. Ele intoxica e impede todo e qualquer outro incômodo. Por fim, o ódio tem um traço do nosso narciso infantil. O mundo deve concordar conosco. Quando não concorda, está errado. Somos catequistas porque somos infantis. A democracia é boa. Sempre que consagra meu candidato e minha visão do mundo. A democracia é ruim, deformada ou manipulada quando diz o contrário. Todo instituto de pesquisa é comprado quando revela algo diferente do meu desejo. Não se trata de pensar a realidade, mas adaptá-la ao meu. As crianças contemporâneas, especialmente as que têm mais de 50 anos como eu, batem o pé, fazem beicinho, mandam mensagem no WhatsApp e argumentam. Mas, como toda criança, não ouvimos ninguém. Ou melhor, ouvimos, desde que o outro concorde comigo. Então, ele é sábio e equilibrado. Selecionamos os fatos que desejamos, não pelo nosso espírito crítico, mas por uma decisão prévia e a priorística que tomamos internamente. Seria bom perceber que o ódio fala muito de mim e pouco do objeto que odeio. Mas o principal tema do ódio é meu medo da semelhança. Talvez por isso os ódios intestinos sejam mais virulentos do que os externos. Odeio não porque sinta a total diferença do objeto do meu desprezo, mas porque temo ser idêntico. Posso perdoar muita coisa, menos o espelho. Mas o ódio é feio, um quasímodo moral. A ira continua sendo um pecado capital. Assim, ele deve vir disfarçado da defesa da ética, do amor ao Brasil, da análise econômica moderna. Esses são os Apolos, que banham de luz a fealdade. E, como queria o rebelde, que odiava o Estado, sempre teremos 999 professores de virtude para cada pessoa virtuosa. Em oposição, convém acrescentar, sempre teremos 999 pessoas odiando para cada pessoa que pensa. Fruto de uma conversa gravada com meus editores da Leia, esse livro explora todos esses pontos que você leu até aqui. Nas próximas páginas, procuro dissecar e desconstruir o mito do pacifismo brasileiro e a ideia de que no Brasil não há ódio, preconceito e intolerância. Tentarei mostrar que, mesmo não estando no paraíso e mesmo não vivendo no inferno, nossa terra abriga terreno fértil para a violência, a agressividade, a demonstração raivosa e cega de intolerância, o ódio desmedido. Vivemos as dores e a delícia do ódio e procuro incorporar essa convicção às reflexões e analisá-la. No fundo, é uma análise sobre cada um de nós individualmente e também como sociedade. Nesta conversa, reflito porque ele se mantém ao mesmo tempo em que temos horror ao ódio, afinal, apesar de resistirmos à ideia do ódio e da violência, cenas pacíficas dão menos audiência nas redes sociais e na mídia do que os episódios em contrário. Pergunto porque, para nós, o inferno são os outros. Questiono quais os pequenos ódios do cotidiano expressos no dia a dia, nos relacionamentos sociais, nas redes sociais, na vizinhança. Pergunto, e busco responder também, o que há de preconceito, como ele se expressa no cotidiano contra mulheres, homossexuais, bissexuais e transexuais? Contra nordestinos, pobres, negros? O que é o politicamente incorreto ou simplesmente gesto preconceituoso da sociedade? Seria uma aspiração ambiciosa demais imaginar que o leitor e a leitora, ao fim do livro ou desta conversa, consigam enxergar melhor o ódio ao seu redor e livrar mais seu coração dos pequenos e grandes ódios do seu cotidiano. Mas não custa tentar. No mínimo, chegará ao fim da leitura reconhecendo no ódio uma forma de comunicação e contato com o outro, que revela muito de nossa incapacidade de viver com a diversidade, conviver com o outro e achar um fundamento de identidade na violência e na explosão. A violência é o eixo definidor de nossas ações. Thomas Hobbes, filósofo inglês, havia pensado que a guerra de todos contra todos era a parte constitutiva das sociedades. Concebeu essa ideia em Paris, onde tutorava o futuro Carlos II, ambos fugindo da violenta guerra civil que assolava a Inglaterra. Um mundo hostil gerou seu raciocínio sobre nossa cólera. Para evitar a destruição total, argumentava, surgia o Estado, a entidade que conteria todos por monopolizar a violência. O Leviatã, título de sua obra mais conhecida, publicada apenas dois anos depois de seu retorno da França, era o maior monstro de todos os oceanos. A anomalia aquática era uma metáfora bíblica. No topo do poder das criaturas existiria esse ser que, com seu tamanho e potência, estabeleceria a paz possível. A guerra de todos contra todos seria detida pelo Estado forte, o Leviatã. Um rio de ódio flui, perene, sob águas superficialmente calmas. Um gesto ou uma frase fazem toda a máscara da paz desabar. Pulsão de morte freudiana? Caráter primitivo da nossa espécie? Mal oriundo da queda do primeiro homem? Tentação demoníaca? Força do rito catártico da tribo? Cada um dá uma causa distinta ao mesmo efeito. Na conversa exposta nas páginas a seguir, apresento as causas e as consequências que conheço. Boa leitura. Texto de Leandro Karnal, na voz de Daniel Vidal. O Paraíso Pacifista O quadro pintado é idílico. Somos uma terra sem terremotos e furacões, sem guerras civis nem fundamentalismos extremados que levam a genocídios. Somos pacíficos, não violentos. Não somos agressivos. Não odiamos. Não somos preconceituosos. Não somos racistas. Esse quadro não resiste ao teste da história. É uma de nossas ilusões, criada e sustentada ao longo de séculos. Para começo de conversa, tivemos durante a nossa história dezenas de guerras civis. A diferença é que nunca usamos essa expressão para defini-las. Lembremos-nos de algumas delas. Abrilada, movimento de Pernambuco em 1824. Cabanagem, ou Guerra dos Cabanos, no Pará de 1835 a 1840. Sabinada, movimento na Bahia entre 1837 e 1838. Balaiada, revolta ocorrida entre 1838 e 1841 no Maranhão. Revoltas liberais de 1842. Os movimentos sediciosos organizados pelo Partido Liberal em várias partes do Brasil. Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul em 1835. Esta, a maior de todas, durou uma década, rachou o país em três estados, o Império, a República Rio-Grandense e a República Juliana, e vitimou mais de 3 mil pessoas. No século XX aconteceu a Revolução Constitucionalista de São Paulo em 1932. Cada um deles prosseguiu à sua maneira, mas foram todos movimentos de uma província, de um estado, contra o centro, ou contra medidas centralizadoras. Em vários deles, como no Rio Grande do Sul, chegaram a ter proclamação da República e projeto de separação do estado em relação ao restante do país. Em outros casos, com mortos, guerra e até genocídio, como o que ocorreu no Maranhão durante a balaiada ou entre Santa Catarina e Paraná no início do século XX, durante o Contestado. Choques violentos, mortes, medo, perturbação. Em qualquer outro país do mundo, chamaríamos isso de guerra civil. Aqui não. Aqui evitamos usar tal expressão. Guerras civis existiram na Argentina, no México ou nos Estados Unidos. Guerra civil virou uma instituição na Colômbia tão forte que os colombianos chegaram a usar Guerra de los Mil Días entre o fim do século XIX e início do século XX para separar uma guerra civil de outra. Enquanto nós, brasileiros, fugimos do uso da expressão os norte-americanos fundaram sua nacionalidade por meio da guerra. Primeiro uma guerra contra o Império Britânico, depois uma guerra entre o norte e o sul do país, depois contra o México e contra indígenas, contra alemães, contra comunistas e contra fundamentalistas religiosos. Mas nós rejeitamos a ideia, o conceito e o nome. Rejeitamos e suavizamos o conflito, afirmando os gaúchos queriam mesmo era a defesa de sua dignidade. O que os paulistas desejavam era uma constituição. Os cabanos lutavam por igualdade social. Ninguém lutou por ódio. Ou seja, no Brasil jamais houve ódio, nem sequer na guerra. Quando o Sérgio Buarque de Holanda instituiu a expressão homem cordial em 1936 no livro Raízes do Brasil, várias pessoas o criticaram. Foi o caso do poeta e ensaísta Cassiano Ricardo que produziu a interpretação clássica que viria a seguir. A cordialidade seria sinônimo de bondade e, portanto, o autor de Raízes do Brasil estaria enfatizando um dado positivo de nossa formação. Essa interpretação conduzia a algo completamente diferente do que Sérgio Buarque quis dizer. Para ele, a cordialidade tinha o papel de ressaltar a rígida separação na sociedade brasileira entre o público e o privado. E sua consequência era negativa. Sérgio Buarque encontrou a expressão no escritor e amigo Ribeiro Couto e a apresentou como um dos efeitos decisivos da supremacia incontestável absorvente do ninho familiar, pois as relações que se criam na vida doméstica sempre forneceram um modelo obrigatório de qualquer composição social entre nós. Armado dessa máscara, afirmou ele, o indivíduo consegue manter sua supremacia ante o social. A cordialidade se estendia das relações familiares até o público, cuja lógica deveria ser a da impessoalidade do interesse público. Quando Sérgio Buarque diz cordial, significa que funcionamos de acordo com o coração, cordis no latim. E como afirmou numa carta a Cassiano Ricardo, se acreditou mal ou bem, que o coração é a sede dos sentimentos e não apenas dos bons sentimentos. O brasileiro agiria de maneira passional e não pacificamente. Sorrir para estranhos, ajudar estranhos, matar estranhos. Esse é o modo passional que Sérgio Buarque definiu como o homem cordial, um homem avesso a regras racionais, a sistemas unificadores, a sistemas impessoais. No fundo, no que concordo plenamente, o que ele está dizendo é que quando matamos, somos cordiais. Quando torturamos, somos cordiais. Para Sérgio Buarque, a característica do brasileiro é colocar a passionalidade subjetiva e a motivação individual na frente da motivação política. Não somos agressivos, não odiamos, não somos preconceituosos, não somos racistas. Esse quadro não resiste ao teste da história. É essa cordialidade descrita por Sérgio Buarque, a boa ou o horror, que tentamos transformar numa coisa positiva. Por isso, acredito que, para entender o Brasil, nós precisaríamos mais de Freud do que de Marx, mais subjetivo e psicanalítico do que generalizado. Ao contrário do que se interpretou e se interpreta normalmente, exibimos um histórico de violência, das guerras civis que mencionei com morte em praça pública, à decapitação de Zumbi dos Palmares, ou ao massacre ocorrido em Canudos. Zumbi teve uma morte particularmente odiosa, que se mostra reveladora de nossa natureza violenta e cruel. Como aprendemos em sala de aula e nos livros de história, Zumbi foi o último e grande líder do quilombo dos Palmares, respeitado herói da resistência anti-escravagista. Palmares foi o nome dado pelos portugueses em razão do grande número de palmeiras encontradas na região da Serra da Barriga ao sul da Capitania de Pernambuco, hoje Estado de Alagoas. Era um abrigo não só de negros, mas também de brancos pobres, índios e mestiços. A um bandeirante paulista chamado Domingos Jorge Velho foi dada a tarefa de destruir Palmares. Aniquilar o quilombo era uma questão de honra para o domínio português e da elite açucareira e traficantes escravos. Zumbi foi localizado em novembro de 1695, com o corpo perfurado por balas e punhaladas e levado a Porto Calvo. Teve a cabeça decepada e remetida ao Recife, onde foi coberta por sal fino e espetada em um poste até ser consumida pelo tempo. O fato de Zumbi ter sido castrado e ter seu pênis costurado dentro da boca nos leva à reflexão de como o ódio floresceu e se aprofundou contra quem instituiu uma rebelião contra o sistema. Mas há outros exemplos. A revolta federalista do Rio Grande do Sul durante os anos iniciais da República foi acompanhada de tanta decapitação que seu codinome na história é Revolta da Degola. Em O Tempo e o Vento, o escritor Érico Veríssimo narra episódios referentes às guerras deflagradas no solo gaúcho e fala da cidade tomada pelas tropas inimigas. Segundo o livro, quando capturam um parente do chefe das tropas locais, decidem fazer uma punição, introduzir um funil no seu ânus e derramar um azeite fervente. Veríssimo retirou essa técnica de uma documentação histórica que usou para escrever o livro. Técnicas que revelam uma sociedade particularmente violenta. Curiosamente, nossa história real não parece combinar com nossa representação ideal. O livro Brasil Nunca Mais, cuja introdução foi assinada pelo falecido cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, descreve as torturas no período militar instaurado em 1964. No livro se faz uma pergunta pertinente. Por que gente do Cone Sul, de outras ditaduras instauradas na região, vinha ao Brasil aprender mais sobre técnicas de tortura? Por que naquela época chegou a haver aula de tortura no Rio de Janeiro? A resposta que se pode dar tem a ver com a nossa tradição escravista. Uma tradição mantida no modo de agir da polícia, no nosso modelo policial, no qual a polícia científica anda lado a lado com a polícia do pau de arara. Essa tradição faz com que a nossa violência seja tolerada, desde que aplicada a grupos sociais específicos. É manchete de jornal a violência que atinge grupos de elite, mas nunca aquela que atinge grupos sociais específicos, como negros, pobres, homossexuais e transexuais. Nossa violência é estrutural. Não é diferente da violência humana, mas é aumentada pela injustiça social, pelas relações raciais e pela própria violência política. Às vezes, podemos perguntar por que é tão intensa? E, às vezes, seria lícito supor o motivo pelo qual ela não é mais intensa, dado o grau da violência social. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.